Galerinha, você que tem Echo Dot, terceira ou quarta geração, você vai se amarrar agora. Por quê? Olha como é que tá a cara da nossa Echo Dot de quarta geração. Criamos uma bateria com carregador de celular embutido aqui na frente. Sem contar que essa bateria dura quatro vezes mais. E o pior de tudo, você acredita que ela foi quase de graça? Então, cola comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudinho como é que a gente fez. Olá, galera! Aqui é o Márcio do canal AssistecTube. E hoje eu tô trazendo pra vocês, sim, as nossas assistentes virtuais, as Alexias. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, falar sobre a Echo Dot. Sim, as nossas Echo Dot de terceira e quarta geração. Gente, a Echo Dot é top. Por quê? Ela faz a automação da sua casa, você usa ela pra tudo e sem contar que você cria as playlists de músicas pra trabalhar, pra dormir, pra estudar, meditar. E é muito top. Só que o problema delas é o seguinte, elas não têm bateria. Ela tem que estar sempre ligada na tomada e sempre dentro do alcance do Wi-Fi. Eu sei que você vai dizer que tem baterias pra vender pra esse equipamento. Ok, eu sei disso. Mas custa quase 300 reais, 200 a 300 reais. Não tá caro, porque vale muito a pena. Mas eu quero mostrar isso aqui pra você. Nós criamos pra ela uma bateria que dura até quatro vezes mais do que uma bateria normal que é vendida no mercado. Segunda coisa. Ela serve tanto pra Echo Dot de terceira como pra de quarta. Outra vantagem. Nós criamos um carregador de celular aqui na frente. Por quê? O incômodo que eu tinha era usar a bateria que vende no mercado, levar meu celular carregado, a Echo Dot, não ter onde conectar o celular e logo depois a internet acabava e a Echo Dot não funcionava mais. Então nós criamos essa bateria que é muito top. E o melhor ainda, galera, olha só. Ela sai e também aceita a Echo Dot de terça geração. Olha só. Eu vou testar essas Echos com você agora. E, gente, a melhor coisa, saiu quase de graça. Foi tudo usado material de informática. Eu vou desmontar ela, vou explicar tudinho pra você. Mas antes, vai ali, dá aquele like maroto, senão depois você esquece. Aquele like ali ajuda muito a gente. E você que não é inscrito, vai ali, se inscreve no canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo, sempre com conteúdo top. Agora, vamos lá? Vamos desmontar o bicho? Então, gente, vamos lá. Vou explicar pra vocês como é que eu montei a nossa Echo usando uma bateria. Essas baterias aqui são packs de bateria de notebook. Aqui é uma bateria de notebook aberta, velha, não funciona. Ela vem com essas células dentro. As células vêm sempre duas em paralelo, duas em série. Duas em paralelo, duas em série. Sempre assim pra somar e dar, geralmente, essa daqui é uma bateria de 11 volts. Aqui eu botei uma potência a mais pra bateria da Echo durar mais. O que eu fiz pra isso funcionar? Gente, tá vendo aqui na minha mão? Eu botei oito baterias dessa. Cada uma dessa aqui representa mais ou menos quatro vezes a potência da bateria original da Echo que vende. Porque é metade da potência de cada célula dessa. Então, por isso que funciona quatro vezes mais. Eu dobrei elas da maneira aqui que eu queria. Duas, quatro, seis, oito. Ok? E fiz a solda delas ali e obtive 15 volts. Esses 15 volts pra chegar na Echo, eu não posso botar 15 volts ali. Então, o que eu fiz? Eu usei esse carinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é um reguladorzinho de tensão que ele pode entrar de 24 volts e pode sair de 1,5 até 24 volts do outro lado. Tudo reguladinho porque ele tem esse tripodezinho aqui que depois que você bota a energia de entrada, você regula aqui a potência com o multímetro e vê quanto você quer de saída, tá? Então, o que eu precisei aqui? Eu fiz oito baterias de duas baterias de notebook desmontada. Fiz o pack de bateria. Depois, eu saí com a eletricidade, usei um regulador que vai direto pra Echo. Depois, eu usei um outro regulador com um USB de descomputador velho pra poder ligar o carregamento do telefone. Então, ficou um pack de bateria com carregamento. E funciona muito bem. Vou mostrar pra vocês como é que eu consegui essa peça aqui, ó, que encaixa perfeitamente a Echo. Eu ainda cortei aqui a boquinha pra ficar aparecendo a luzinha, tá vendo? Cabe todas as duas Echos, ó. Olha lá. A Echo Dot 3 e a Echo Dot 4. Isso daqui, gente, é uma coisa que qualquer assistência técnica joga no lixo. Por quê? Os gabinetes velhos, antigamente, vinham com isso daqui parafusado aqui. Pra quê? Pro vento do cooler soprar aqui dentro. Então, se você for numa assistência técnica, você vai achar isso aqui branco, preto, da cor que você quiser. Eu tinha preto aqui, usei pretinho. Agora, vamos lá pro vídeo, ver se a bateria funciona mesmo? Então, galera, vocês viram o que foi usado aqui? Eu falei pra vocês que era quase de graça. Eu falei, você sabe quando eu falo, ó. Quando eu falo, eu faço. Então, olha só, nossa caixinha tá aqui montada. Como eu mostrei pra vocês, montadinha. Agora, vamos testar se ela funciona? Vamos pro momento da verdade? Ó, cabinho. Conexão. Ó, já acendeu aqui, ó. Na mão. Olha só, gente. Eu tive o cuidado de cortar ela aqui pra ficar tipo uma boquinha aqui na frente, ó. Pra ela ficar bonitinha. E se você deixar ela num canto assim, você consegue ver ela funcionando. Tá vendo aqui, ó? Bom, vamos ver. Tem que testar o carregador de celular também, né? Então, vamos testar. Vou ligar no meu iPhone, ó, gente. Ó o perigo, hein? iPhone 13. Vou ligar, vamos ver. Ó, carregando, galera. Olha só, viu só? Caraca, hein? Falei pra vocês, rapaz. É top demais. Bateria carregando. Bom, a gente tem um carregador aqui agora. Olha só que legal. Agora, vamos ver se ela funciona? Alexia, rodar a minha playlist trabalho. Sua playlist, trabalho no Amazon Music. 15 segundos rapidinho pra não dar direitos autorais. Olha lá. Rodando. Alexia, parar música. Galera, olha que show. E a bateria, vocês viram? Quantas células a gente botou? Então tá, agora vamos testar de terceira. Como eu falei que funciona, eu tenho que mostrar pra vocês. Peraí. Tiro a Echo de quarta. Conectamos a de terceira. Então nós temos carregador de celular. Nós temos uma bateria que serve tanto na Echo 4, tanto na Echo 3. E vou dizer pra vocês, foi muito bom fazer esse vídeo porque eu fiz pra vocês de coração. Então, galera, vamos lá e a gente se vê nos vídeos da nossa playlist. Tchau, tchau.